O Hospital de Câncer de Barretos comemora nova conquista. O Hospital de Câncer de Barretos completou 55 anos de história com a inauguração do Centro de Pesquisa Molecular em Prevenção de Câncer. A iniciativa vai permitir a realização de testes em modelos animais antes do início do tratamento com pacientes. A marca é importante comemorar que nos 55 anos nós não temos dinheiro, mas temos tudo que nenhum lugar na América Latina tem. Então é uma obra de Deus, é melhor você ter fé, caminhar pela fé, fazer o que é certo, que é honesto perante a Deus e você vai saborear o que nós estamos saboreando. O prédio hospedará o primeiro biotério da entidade e abrigará o maior banco de amostras de tumores da América Latina e deve duplicar a marca de 180 mil amostras atuais. Segundo o diretor científico do Instituto de Prevenção do HC, Dr. Rui Reis, o Centro de Pesquisas Molecular vai contribuir significativamente com as pesquisas e com a prevenção ao câncer. Ele vai se centrar no estudo genético molecular, mas não do câncer avançado ou metastático, na doença avançada, que é o que acontece na maioria dos centros, mas o nosso foco de estudo vai ser na doença inicial. E vamos, além de estudar a doença inicial, vamos tentar identificar quais são as profissões, qual foi a exposição ocupacional que teve na origem daquele tumor. O empreendimento foi viabilizado graças à disponibilização de verbas de acordo firmado pelo Ministério Público do Trabalho com as empresas Shell e Basf. A inauguração contou com a presença de representantes do Ministério do Trabalho, dos funcionários que tiveram ganho de causa no acordo e também do cantor Sérgio Reis, que cantou junto com o paciente do hospital. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão.